Eu tô chegando e tô mandando divulgar que é 40 A ilha tá dominada, os alemão aqui não tenta Eu convoco os irmãos, só fia de fechão O meu bloco é pesadão, eu quero ver tentar parar E dizem, tô com a senal, na mesa tem várias quadradas Colete, pente, munição, disposição de não faltar Dizem, tô com a senal, na mesa tem várias quadradas Colete, pente, munição, disposição de não faltar E de corola engatilhado, eu aqui vou boladão O bobo tá de high looks e porco na contenção E de corola engatilhado, eu aqui vou boladão O bobo tá de high looks e porco na contenção Atividade nessa porra, hoje não tem pra ninguém O pó pode ser e sente, o bairro se trove E o netinho deu o papo, é o crime não o creme Pesa, donta, correria, lá da lado, mano, denisei O netinho deu o papo, é o crime não o creme Pesa, donta, correria, lá da lado, mano, denisei Atividade, adrenalina e muita disposição Te apresento aqui na ilha, esse é o bom de boladão Atividade, adrenalina e muita disposição Eu te apresento aqui na ilha, esse é o bom de boladão Pá, 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 eu quero ver tentar Meu bloco aqui é pesadão, eu quero ver tentar parar Pá, 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 pá Nós cá pra dentro do problema, nunca vamos recuar Pá, 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 pá É falbola do MC e pode divulgar Esse é o DJ Alô, porra Eu tô chegando e tô mandando divulgar Aqui é 40, a ilha tá dominada Os alemão aqui não tenta Eu convoco os irmãos Só fiel de fechar O meu bloco é pesadão Eu quero ver tentar parar E dizer, então, com a senal Na mesa tem várias quadradas Colete, pente e munição Disposição de não faltar Sem toco a senal Na mesa tem várias quadradas Colete, pente e munição Disposição de não faltar E de corola engatilhado Eu aqui vou boladão O bobo tá de high looks E porco na contenção E de corola engatilhado Eu aqui vou boladão O bobo tá de high looks E porco na contenção Atividade nessa porra Hoje não tem pra ninguém O pó pode ser incerto E o bairro de citró E o netinho deu o papo É o crime, não o creme Pesadão tá correria Lá da lado, mano, o Denis E o netinho deu o papo É o crime, não o creme Pesadão tá correria Lá da lado, mano, o Denis Atividade, adrenalina E muita disposição Te apresento aqui na ilha Esse é o bom de boladão Atividade, adrenalina E muita disposição Eu te apresento aqui na ilha Esse é o bom de boladão Eu quero ver tentar Meu bloco aqui é pesadão Eu quero ver tentar parar Nós caga dentro do problema Nunca vamos recuar É a fã bola do MC E pode divulgar Esse é o DJ Ale, porra